Respondendo num take só a pergunta que o GS.FF fez, quem venceria pra vocês? Thor atual Marvel vs Saitama, de que Thor você tá falando? Da HQ, dos filmes, da animação, não ficou claro. Garou Cosmico vs Moro quando absorveu Android 73, pra mim Garou Cosmico. Akuto Sai vs Battle, Unimeku. Akuto Sai, Goku Xeno vs Garou Cosmico. Cara, Goku Xeno. Doomsday vs Dark Broly, de Dragon Ball Heroes, não faço ideia. Adão de Shumetsu vs Garou Cosmico, Garou Cosmico. Goku Xeno vs Alien X, na minha opinião, Alien X. Anus, Voldigod vs Thor da Marvel. Mais uma vez, não sei qual versão do Thor que você tá falando. Mas eu acredito que o Anus vença qualquer versão do Thor, até o Rune King Thor. Mas vamos lá. Eisenbleach vs Torneio do Poder de Dragon Ball Super. Putz, aí você pegou pesado. Acredito que o Torneio do Poder ganhe. Mas isso aqui precisa fazer uma análise mais aprofundada, porque existem vários personagens. Mas no Fringir dos Ovos, eu acho que eles têm personagens aqui que conseguiriam derrotar o Eisen. Tranquilamente. Lanterna Verde vs Demigra. Não conheço Demigra. Alien X vs Superboy Prime, pra mim o Alien X. Arali vs Madoka. Madoka. Diorno vs Anus, Voldigod. Caramba, mano. O Anus tem todas as chances pra voltar, mas só que esse Rax do Diorno... Eu não sei se o Anus conseguiria anular esse Rax, eu não lembro. Se o Anus tem um Rax que anula habilidades de adversário. É complicado, mas também é foda analisar Diorno. Thor Marvel vs Kratos. Aquele mesmo discurso. Qual versão do Thor? Kratos tá tomando o debunk à torta direita aí na internet. Enfim, pra mim esses são os vencedores.